Será um salão de cabeleireiro localizado na cidade de Ota. Gamma Prefecture apenas localizado no portão sul da Subaru Man Factory. Nosso menu principal é o corte de cabelo, cor do cabelo, perma e chave em red spa. Como na cidade de Ota, na província de Gamma e em nossa loja, temos muitos clientes no exterior. Por isso sempre temos tradutores disponíveis e podemos fornecer aconselhamento.